Música Rafael, cedei umas top de barreirinhas Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas se olhando eu fico bom Por isso Deus me livre E te encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre E te amar Mas eu Te amo A gente será hoje ao vivo Rafael, cedei Me fez sofrer demais Mas se olhando eu fico bom Por isso Deus me livre E te encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre E te amar Mas eu Te amo Eu quero esquecer Rafael, cedei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau